No mês de combate ao câncer de colo de útero, uma alerta importante. De acordo com um estudo feito por este doutor em Oncologia pelo Inca, as mulheres que moram em regiões com baixo índice de desenvolvimento humano têm mais chances de serem diagnosticadas com câncer de colo de útero, porque não há diagnóstico precoce da doença. A pesquisa mostra que em 2014 teve um aumento significativo nos casos de mortalidade. Na maioria dos países desenvolvidos já se sabe que o câncer de colo de útero é facilmente evitável e no estado do Maranhão isso não vem acontecendo. O exame de Papa Nicolau em países desenvolvidos conseguiu reduzir em mais de 50% os novos casos e a mortalidade por câncer de colo de útero. No Maranhão isso é o contrário. Desde que foi implementado o programa de prevenção do câncer de colo de útero, no Brasil existe uma possibilidade de diminuição de taxas de mortalidade da ordem de 1,7% ao ano. E no Maranhão a tendência é que aumente 7,1% ao ano. Então por conta disso é que se resolveu saber o que efetivamente estava acontecendo no Maranhão que não estava respondendo às demandas do programa de prevenção do câncer de colo. A pesquisa iniciou em 2012 e foi concluída este ano, feita com mais de 1 milhão e 300 mil mulheres e foi destaque em uma publicação internacional. O Maranhão figura como o segundo estado com maior taxa de mortalidade, ficando atrás apenas do Amazonas, porque muitas mulheres não têm acesso ao exame ou o resultado não é preciso como deveria. O que nós chamamos de índice de positividade, ou seja, a capacidade dos exames de preventivo no Maranhão estarem detectando lesões, ele está bem abaixo do que é recomendado pelo Ministério da Saúde e do que acontece em outros órgãos. Veja você que o nosso percentual de detecção de lesões está em, de lesões de alto grau, de lesões que são propensas ou suspeitas de câncer de colo do útero está em 0,3%. E o Ministério da Saúde recomenda que esse índice, ele esteja acima de 0,4%. O câncer de colo uterino é um tumor que acomete a porção inferior do útero e o tipo mais comum em mulheres. É originado da infecção genital persistente pelo papiloma vírus humano, o HPV, transmitido em relações sexuais sem proteção. A doença inicia com a lesão no útero que pode demorar até 15 anos para se tornar um câncer. O exame Papa Nicolau é importante para detectar e prevenir. O rastreamento e a prevenção do câncer com o Papa Nicolau instiga e propicia diagnósticos bem mais precoces. Então, à medida que você diagnostica lesões que são precursoras daquele câncer de colo do útero, você tem a oportunidade, em praticamente 100% dos casos, de evitar a evolução para o câncer efetivamente. Então, a simples organização do sistema de saúde, de uma forma geral, incluindo uma busca ativa desses casos, uma busca ativa de mulheres que deveriam fazer o preventivo, poderia melhorar substancialmente essa situação. Obrigado. 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 Obrigado.